Vamos de Vamana Gnomo. Criança Gnomo. Deixa eu minerar aqui. Dá aquela minerada aqui pra aumentar o farm por segundo. Eu e minha bota LGBT e a minha capa majestosa. Você vai streamar o Mundial do NA? Eu acho que eu vou streamar sim. A galera gosta de assistir o Mundial junto. Então a gente vai assistir aqui na live. Quais os melhores cores pro Vamaninha? De item? Mano, eu jogo um pouco com ele. Mas eu sei que ele é attack speed e martelo congelante. Isso, caralho. É o ideal nele. A voz dele é engraçadinha. Caralho, ele não para de falar não, caralho? Eu queria saber se o inimigo consegue ler o que eu tô escrevendo. É o que eu vi mensagem, hein? Ô, caralho. O bagulho não morre, velho? Uma tapa na cara. Caralho. Porra, o inimigo tá puto, filho. Ué. Por que que o... Por que que o... Por que que o blue do cara tava no chão? O tio tava sem blue? Bota LGBT? Olha a minha bota, velho. Minha bota toda LGBTzinha. Ué, Apolo. Não quis fazer esse o blue, não? Esse bug do Vamaninha dá dash. Cada vez que ele acerta um cara, ele fazia um barulho. É muito bizarro. Que senão é intencional, tá? Onde eu sou? Olha o barulho, tô de bocado. Olha o barulho, tô de bocado. O que você tá jogando? Você tá jogando? Você tá jogando a capa? Você vai jogar... Tipo assim, cada skin que você libera, você ganha uma capa dela. E o evento de Runescape, ele tem várias missões. Que você vai jogando as missões e vai ganhando capas. Então... Mas as capas só funcionam nas skins do Runescape. Até onde eu vi, não funfa fazer elas em... Fazer essa... É... Colocar a capa em outros bonecos. E se tem uma... Mil capas diferentes pra você fazer... Missão, tá ligado? Dá pra ver que não foi pra torre. Ele levou um dinheiro. Quanto que é o Berserk? Ele foi bufado. Eu tô me dando ele porque foi bufado esse patch. O que é o Berserk? Eu tô... Robinho o Buff? Uhu! Só que eu tô zerado de mana. Berserk era 750. Tá ok. Eles buffaram... A defesa física pra 50. E buffaram a minha passiva pra 10% de mitigação. Não adianta gankar que ele está muito recuado Parece domingo Hoje é muito... É, feriado sempre parece um domingão, né? Nunca vou poder dar B com um Khaleesi, eu acho Não tinha skin de retorno no evento não, ou tinha e eu não equipei? Nem sei se eu devia ter comprado esse evento, porque eu não sou fã de Runescape, não joguei Persephone e Fafo voltaram, a Persephone voltou, o Fafo eu não cheguei a ver Recalindo, eu acabei de pegar no Baldo Odisseia Recalda a Cobra Acho que eu vou mandar o que? É Toxiblade, Katana, Frostbound e Defesa Mágica? É isso? Esse item aqui faz o que mesmo? Um caçafado, vou tipo, meter picareta É, eu vou, hein? O senhor estava muito low HP para poder fazer tais atrocidades Estou até agora me perguntando como que ele não conseguiu fazer o Blue Buff dele, o primeiro A voz dele é engraçada nessa skin, ele fala todo mansinho Um caçafado, mano, do caçafado, meu amigo Ui, a minha ult não curou quase nada, que porra foi essa? Caracaqueira, danuda Oh, que dia foi isso? Que dia foi isso? Tem uma torre na jungle que eu não estou sabendo? E aí, GGGZ? O nome dele é Vamana, você quer o que, né? O nome dele faz jus Cadê minha capa? Por que minha capa trocou de cor? É bug ou... Ah, filho da puta Agora fodeu, velho Agora que eu vou me amando pra sempre Obrigado por assistir no canal aí A box, nove meses, tamo junto Nasceu a criança Nove meses nasceu a cria Eu preciso desse blues, senão acabou o jogo pra mim Tá, menos mal Ah Toma tapa na potranca Com o popo ela balança Errei Tá, uma troca de tapa sincera aqui, rapaziada Eu preciso da minha Toxie Blade completa Mano, olha, eu estou de blue buffado já, inclusive Minha mana vai com Deus, tá ligado? Vai tomando Picaretada, tá? Ih, gastou o dasher? Vem cá Isso aqui é parecendo enemy ultimate down Então, acho que tem um comando Que você consegue invocar o seu texto também, né? Ih, tomou Volta, mana Holy shit O arco está mais forte do que tudo Os e-bits, por quê? Morre, filho da puta Oxe Ai, foi falado Ai, eu confiei que o Ra ia matar a Era E eu ia matar o Ti Ai, a Era matou o Ra E o Ti fugiu de mim Deu tudo errado Muita cura Oh, que boneco ruim, velho Que é a mana de gastar mana? Tá louco Com o Popo Ela balança Vou fazer uma falta de mana Agora eu vou cortar a cor dele, pelo menos Eu usei minha ult e bits junto E o bits faz em querer Vamaninha 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 Ainda bem que ele gasta muita mana Porque acho que é isso que faz ninguém jogar com ele Porque se a galera jogasse com ele Eu ia ficar triste Porque eu sou main mid E Vaman é um terror Para ganhar main mid Ainda mais porque é main high Igual eu que jogo de Ra toda hora E o boneco não tem escape Vaman mata quem não tem escape É, o Argus Uma torrada, né Que a era tava quase morta Da onde você tá pra nessa torre aqui Nada fazia mesmo Tome E tome E tome E tome E tome E tome E tome 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 E 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 tome O Breastplate nele é bom, né Por causa do cooldown Da ult Crash Bound Crash Bound Crash Bound Preciso de katana de solo Eu não acho que eu preciso de fazer katana Jogando de solo Ele sentou Qual personagem um gripado usa? A Chi Essa é a minha skin que veio? Essa skin aqui que é o meme do Runescape O mais famoso Enemie missing left Agora porque a voz dele é tão fofa assim É manso É um voice pack manso Tem blue buff? Será? Tinha blue buff Tinha blue buff Esse voice pack bugado É uma viagem não? Ai, quanta poluição visual Falou Ele fez um grime de ódio aqui agora com a Cineza, velho Onde é que eu tô, velho? E tome 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 Porrada, toma porrada, toma porrada Toma porrada Porrada Slow Porrada, porrada, porrada E tome, e tome, e tome E tome O guerreiro é muito idiota, mano Meu Deus, velho Eu só preciso me entupir de defesa E segurar o W E tome, e tome Picareta na cara e machadinha Mano, acho que o bagulho é o que? É usar o Breast Plate, depois o Berserker Porque o Breast Plate tem mana e MP5 Sabe qual é? Eu acho que compensa mais Agora vai, senta Matou o elefante? Ele queria me matar? O elefante estava vindo com aquela tromba dele Para a minha direção Eu queria me matar Você acredita? Nossa, você faz spec bugado, velho Tome, 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 tome Tome, 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 tome Que isso? What the fuck? Que foi isso? Eu fiz um t-pose do nada, velho Caralho, atropelado Mano, que porra que foi essa? O meu boneco fez t-pose Do nada Alguém tenta essa porra? O Arco está fazendo um V5, velho Ah, shell do caralho Tá o... Ai, Arinha E tome O que que ele fala? Ele fala tanta coisa misturada Que eu não entendo o que que ele fala direito Certo Alguma coisa com o King? Não? T-pose Voadora Transversal Sem mediante O pior que eu não entendi O que que fez eu fazer isso? Foi Foi alguma ult? Tu ficou no meio da 2 do Maui? A 2 do Maui me puxou? Entendi Foi nada Tá, agora aqui me explica Por que o Puck do T-pose Eu vou chamar um boneco tóxico Boneco tanque Que dá muito dano E não tem E é muito difícil de counterar Espera a save passar Pra não me explotar Ah, era É você que eu quero Bombees e tome Mas você não quero não Vem que só tem ele, né? Não tem ninguém mais pra matar Ué, ele tentou, hein? Tome 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 E tome E tome E tome E tome Ai Eu só picaretei, meu filho Ai, que coisa retardada com esse personagem Mexendo Mexendo, vocês viram? Uh Botão esquerdo For the win Geralmente eu guardo o gold pra fazer o inicial upado Mas o inicial aqui Não é meio que foda-se, né? Eu vou fazer o O Shogun Então até você não trocar o inicial pela Katana Eu vou fazer só o Só o O inicial pra testar Se eu não gostar Um outro que é bom nele É esse daqui, ó Esse aqui, ó Uma delícia nele Talizão de energia Mas aí depende de mim, né? Pro attack speed, né? Mano, foi bufado? Ah Nessa skin eu tenho uma picareta Pode se dizer que sim, né? Inicial rosa da Cadência e speed? Não Da cadência e da defesa 2.1 de attack speed Foda-se Não vou especular essa skin Oi Oi, amiguinho Você se fodeu Você tá louca? A senhora... Ah, usou a Aegis Usou? Vai sair viva sim, vai Caralho Mócariceiro Pescou? E tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, e tome Toma, toma Bate no elefante Bate no elefante Bate, bate, bate Me senti jogando E take still de novo Ah, eu esqueci que eu posso Deportar E eu nem gastei minha ult Dá pra atacar a layara de novo Toma, 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 e tome, e tome Volta aqui, Neza Ó, slow É, não tá muito legal aqui não, hein Fulbamos barulho do base Vá, vlá, vlá É, cada chibatada Socorro, não tem ult Sem um BB gigante não consigo Muito bom Muito bom Eu fiz o breastplate desse daqui Porque isso aqui Ele me dá defesa em porcentagem E isso aqui me dá duas defesas Ou seja, vai aumentar minha defesa mais ainda Quando eu acertar os procs disso daqui Será que eu chego a 2.5 de cadência com esse item aqui? 2.43 com 3 stacks 41 com 3 stacks Com 5 stacks deve chegar 2.5, né? Eu tenho pouca defesa mágica Só que essa era aí é só chegar perto dela que ela já falece 1.5, né? 1.5, né? 1.5, né? Tome, 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 tome Como que conterá isso, minha filha? Como que você vai conterá isso? Nunca tem como Eu sou grande e imune a CC Imune a tudo e foda-se Ô, louco! Caralho, o mal é muito pica O mal é muito pica Foda-se Tapou o laser Ai, meu Deus A picaretada como vai Meu Deus do céu, cara 10 barra 1 barra 18 Diz-se